Quais são os que eu acredito, tá, que são aí, vou dar alguns exemplos de projetos que talvez possam ser oportunidades a partir desse ano, quem sabe até daqui para os próximos quatro anos, né, quais são os tipos de projetos que vão estar mais alinhados com esse segmento, com essa linha de raciocínio desse governo federal que está se iniciando, tá. Eu acredito que primeiramente, olha só, projetos voltados à conservação dos recursos naturais, ambientais e florestais, tá. Um exemplo que eu vou dar aqui é de projetos relacionados a crédito de carbono, tá, eu até anotei aqui, tem uma medida provisória que foi publicada no ano passado ainda, né, em 2022, é medida provisória 1151 de 2022, se quiser até dar uma procurada aí no Google, é medida provisória que ela trata sobre projetos de crédito de carbono, eu acredito que esse governo que ele está se iniciando agora, ele não vai barrar esse tipo de projeto, porque projetos de crédito de carbono, eles são projetos relacionados aí à mitigação de gases de efeito estufa, por definição, né, são projetos que tratam desse tipo aí de segmento no setor florestal e ambiental, então eu acredito que projetos relacionados a crédito de carbono vão estar também em alta dentro dessa linha de raciocínio do governo atual, tá bom, e eu acredito também que projetos relacionados à recuperação de áreas degradadas, porque se a gente está falando aqui em conservação dos recursos florestais e naturais, tá, isso significa que, eu acredito que esse governo atual, ele tem que, ele vai acabar dando, fazendo como que uma pressão maior nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto, né, então se a gente já sabe, se a gente já procura imaginar aqui, que o governo atual, ele vai estar como que, como é que eu posso dizer aqui, né, dificultando esmatamentos, né, mesmo que sejam legais, mas vai estar procurando dificultar esse tipo de projeto, ao mesmo tempo, onde já tiver sido executado, onde já tiver feito aberto ali a área, vai ter uma pressão maior para que aquela área seja recuperada, e aí entram os projetos de recuperação de áreas degradadas, tá, então eu acredito que isso possa ser uma boa fonte de projetos, de licenciamento, de recurso, de análise para vocês também, tá bom, também relacionado a isso, trabalhos relacionados a termos de ajustamento de conduta, né, se você é profissional do setor florestal ambiental, em gênero florestal assim como eu, ou até mesmo advogado, ou se você tem aí alguma parceria com algum advogado, talvez isso possa ser uma boa fonte de receita, você trabalhar, saber orientar a conduzir termos de ajustamento de conduta, ou até mesmo participar da elaboração de algum termo de ajustamento de conduta, se for o caso, então isso também possa ser aí uma boa fonte de receita, de projeto, de consultoria para você também, tá bom? E também se a gente está falando aqui, né, de políticas voltadas à conservação dos recursos, muito provavelmente isso também vai ter algum desdobramento, acredito eu, em relação a questões relacionadas a crimes ambientais, né, ou seja, vai ter, acredito eu que vai ter aí como uma pressão maior nesse tipo de análise, nesse tipo de segmento, de pressão aí do governo federal, tá, para que sejam tratados também essas questões ali de crimes ambientais, né, se um governo, que acredito eu, que ele vai estar como que fazendo uma pressão para que não seja explorado, caso seja explorado, dependendo da situação, possa ser até tratado aí como um crime ambiental, tá bom? Então, olha só, eu já tratei, eu já dei aqui alguns exemplos de projetos voltados a conservação dos recursos florestais, né, conservação ou preservação, dependendo aí do caso, tá?